Bom dia. Bom dia. Hoje já tá de tarde. Não, ainda tá de dia. Ah, né? O que a gente tá fazendo? Reportando essa lateral pra fazer o compartimento das baterias. É questão de compartimento, hein? Ah, você me elogiou, né? Então. Acho que esse vai dar trabalho, hein? Esse vai dar trabalho. Tchau, tchau. 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 Ai, ai. Vai ficar aí? Espera voltar. Já troquei a luva, tomando choque. Aí agora acaba a energia. Nós vamos estar utilizando essa máquina aqui. A gente vai cortar e vai utilizar chapas pra fazer a caixa da bateria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, não, não. Não, não. Tem que aproveitar esse pedoço aí. Já aproveitando que nós estamos mexendo nessa parte, nós também vamos fazer a funilaria aqui. Aqui também tem um amassado. Aqui nós já colocamos o assoalho. Estamos quebrando a solda. E também já vamos começar o processo de funilaria. E aqui nós vamos fazer a funilaria. Então, pessoal, hoje ele já está fazendo a parte da funilaria. Porque para ganhar tempo, né? Se mandasse para o funileiro ia atrasar mais ainda. E como ele já está mexendo aqui, ele já faz tudo. Aqui também já finalizou as estruturas de onde nós vamos colocar as baterias. E aí, o que você está fazendo aí? Ai, ai. Deixa eu tirar o chapéu, senão depois os amigos ficam me zoando. Pode ficar com o chapéu, não tem problema, não. Está forte demais. Esses dias chovendo. E hoje o sol rachando. Essa é a tampa, né? Lá do compartimento. É isso que eu mudei o sistema agora. O que você fez? Antes eu fazia o quadro, né? E esse quadro estrutural primeiro, né? Onde eu cortava os tubos. Aí eu fazia o quadro com os tubos primeiro, né? Hum. Agora não. Achei mais fácil da última vez. Eu faço o quadro com a cantoneira primeiro. Aqui. Já deixo tudo em volta. Já na medida. Até porque lá... Uma vez até comentei. Se a gente faz a porta e depois arruma lá, é mais fácil. Mas se lá já está certo, né? Porque eu já cortei, já dobrei. Então, aí o mais fácil agora é cortar a cantoneira e fazer o quadro. Faz o quadro com a cantoneira e depois vem e coloca a parte estrutural da porta. Estamos avançando, né? É, a gente vai melhorando, né? A gente vai vendo que vai ficando mais prático pra gente, né? Pra mim agora ficou assim. Agora que eu já peguei o jeito de fazer e a cantoneira. Onde tem que caprichar é a cantoneira. Porque quando faz a dobra, aí a esquina aqui fica bem bonito. Lá no carro eu tive que passar um pouquinho de massa nos cantos. Conforme bate, pra dobrar, o raio lá do perfil é muito grande. Esse raio aqui, ó. Lá é muito grande. Aí não fica legal. Aí chega a quebrar toda a tinta. Aí eu lixo toda a tinta, passo uma massa pra depois. Muito bem. Muito bem. Bem, pelo menos deu certo. Isso aqui é pesado. É pesado assim mesmo. Fechou? Vai, vamos aqui. Vamos explicar o passo a passo? É, o passo a passo não, né? Vou explicar aí mais ou menos o que foi usado. Você filmou bastante coisa, né? Aham. É, nesse vídeo não vai dar pra colocar tudo. Porque demorou bastante. Então eu percebo que o pessoal não gosta de vídeo longo, sei lá. Eu até gosto. Eu, quando eu tenho lá no YouTube, eu não fico preocupado com o tempo, né? Eu, se o vídeo é bom, eu vou indo até o final. Não pulo pra outro, não. Bem. A estrutura aqui, eu usei tudo cantoneira de uma e meia. Ah, porque é uma e meia. É o que eu tenho. Tenho bastante material de uma e meia, cantoneira. Então eu utilizei ela. Uma e meia por... A espessura dela é de um oitavo, tá? Já pra entenderem, aqui a gente vai colocar quatro baterias. Duas desse lado e duas desse lado. Bateria de 220 amperes. Ela dá um pouquinho mais de 50 quilos. Se não me falha a memória, eu acho que ela dá 57 quilos. Cada uma. Então vai mais de 220 quilos aí. Pra ser mais preciso, acho que é 234, né? Depois faz a conta que não tô muito bom pra pensar hoje, não. É 228, se for 57. Tem que falar a matemática correta, senão vai ficar feio. Aí se eu errei, eu não tô pensando. Bem, então ó, cantoneira, cantoneira. Aqui é uma cantoneira também, ela tá virada pra baixo. Nesse caso, era uma cantoneira de uma e meia também, pessoal. Só que vocês podem ver que ela tá um pouquinho mais curta do que essa. Por que que eu fiz isso? Porque com a porta aqui, de novo, é aquele negócio do detalhe. Eu fico sofrendo com essas coisas aqui. Quando eu fechava a portinha, aí eu ficava enxergando a cantoneira. Eu achei ridículo. Então aí eu fui, aí perdi tempo. Mas fui, cortei a cantoneira. Ah, ficou mais fraco. Não, não ficou, pessoal. Não ficou. E outra coisa, né, na distribuição do peso, como eu coloquei duas cantoneiras aqui, né. Vai uma chapa ainda forrando, tranquilo, tá. Ficou muito resistente. Então, cantoneira, cantoneira. Nas laterais, eu aproveitei. Como eu falei, eu tô aproveitando o material que eu tenho. Poderia ser o ferro chato, subindo. Mas como eu tenho cantoneira, eu falei, meu, vai ficar mais forte. E até pra pegar mais solda, né. Então, foi tudo soldado na parte de trás. Já tá tudo pintado. Mas utilizei cantoneira também, ó. Em todos os pontos. Né. A única alteração que essa peça aqui, ela tava aqui, ó. De topo. Então, o que que eu fiz? Eu tive que soldar na lateral. Coloquei o reforço atrás. E soldei ela, né. De lado. Porque a divisão aqui não tava perfeito. Não tava no centro, né. Esse lado tava menor que aquele. Bem. A moldura em volta. A mesma coisa da porta. Usei cantoneira de meia por um oitavo também. Se quiser. Dá até pra utilizar a borracha aqui. Mas, creio que na lateral eu não vou usar, pessoal. Só vou usar na parte de cima. Pra quando a água descer aqui, ela não ficar infiltrando aqui. Mas aqui ela desce. Até esses dias, tava com a portinha aqui. Vocês vão ver a sequência, né. A Cintia tá pedindo pra eu só falar o que eu utilizei aqui. Mas, já tá pronta a portinha. Vocês vão ver na sequência do vídeo aí. Aí, então, por que que você colocou se você não vai colocar a borracha? Estética, pessoal. A porta, ela fica afastada daqui de 3 a 5 milímetros, né. Se você não deixa, você fica enxergando o que tem lá dentro. Então, essa moldura aqui ajuda na estética. Tá? Então, na parte de cima, eu vou usar a borracha. Mas, nas laterais, não vou. Ah, pessoal. Na chuva, acho que não tem problema, tá. Aproveitando, mas não vou dar essas dicas aqui. E isso, eu acho que tem que ser uma pessoa competente. Eu, de novo, eu falei. Eu assisto de tudo no YouTube. Eu gosto. As pessoas que querem ensinar, ensinam bem. De novo, fazer a propaganda. Não conheço ele pessoalmente, pessoal. Eu só conheço pelo YouTube. Se não me falha a memória, a gente depois corrige lá pra vocês. O nome da pessoa, eu acho que é Cosme. Não é Cosmo. Eu tenho um amigo que chama Cosme, e eu acho que ele é Cosme também. Funilaria Automotiva. Ele tem um canal no YouTube. Eu assisto ele já há muito tempo, né? E ele dá até aula lá de funilaria. Então, baseado nas aulas que eu peguei lá. A Cintia deve ter mostrado no começo lá, né? Tinha aqui, ó, uma funilaria pra fazer. Deu trabalho. Tive que arrancar a caixa. Desamassar. Mas, olha, de verdade, chapa de alumínio pra ficar desamassando. Por mais que você coloque ali... Eu acho que eles chamam um taço funileiro. Mas coloca um pedacinho de ferro plano e rebate. Você não consegue deixar plano, plano. É muito mais fácil. Você arranca a peça inteira, que nem eu fiz na parte da frente. Né? A parte do paralama lá. É muito mais fácil você arrancar e colocar uma nova. A funilaria não foi fácil. Aqui, ó. É que ainda tá a massa. Eu não... Eu tenho que lixar. Aqui vai sair muita coisa ainda, ó. Mas tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Assim a gente já deve mostrar aí no vídeo que ela filmou. Então ainda preciso lixar, ó. Tá vendo? Aqui ainda vou... É... Aplicar uma tinta só pra... Eles chamam de controle de lixamento. E realmente precisa. Porque você não vai enxergando os defeitos. Você dá uma pulverizada assim com uma tinta mais escura. Na hora que você lixa, você vê... Onde tá bom, onde que não tá. Mas, ó, isso eu não vou ficar dando a dica pra vocês. Porque eu acho que é assim. Uma pessoa que ensina... Ela ensina 100% do que ela sabe. A pessoa, na minha cabeça, pega 70. Se eu peguei 70 com o Cosme e eu tentar passar pra vocês... Vocês vão pegar 50. Então, não. Eu acho que o correto é... Vai lá no canal dele. Ele é a pessoa mais indicada pra fazer isso. Nesse caso aqui, ó. Eu tive que fazer um corte dentro do ônibus. Porque é pra cima do assoalho. Pra rebater pra fora. Pessoal. Esse daqui. Esse aqui eu achei interessante. Lembra que já era... A outra chapa que eu tinha colocado onde eu fechei a porta. Aqui não podia aparecer nada. Ainda falta lixar, ó. Ainda tá grosso. Na emenda da chapa... É... Eu coloquei rebite nas duas. Ela ficou bem fixa. Mas pra fazer a emenda... Mas pra fazer a emenda... Aí foi um amigo que me passou. Funileiro. Creio que é ele que vai pintar o ônibus. É o Barba. Eu já fui... Já tenho um vídeo com ele. Ele me ajudando na porta. Que tava torta. É... Ele me deu a dica pra não... Só passar a massa. E outra coisa. Não é massa plástica. Ele mandou usar massa de poliéster. É... Vocês observam aqui. Ainda tô lixando, ó. Chegou na... Fibra de vidro. Então, eu coloquei... Na emenda das duas chapas... Eu coloquei a fibra de vidro. Quando eu lixar aqui... Ainda vai aparecer um pouquinho. Pra não ter problema de... Trincar a massa. Mas ficou... Ficou bom. Gostei do resultado. Tô gostando do resultado. Mas ainda tem bastante coisa. Creio que isso aí vai fazer em dois vídeos. Porque demorei bastante. Perdi aí umas duas semanas. E ainda não finalizei tudo. Então, o vídeo de hoje é esse. Pessoal. Espero que esteja sendo útil para vocês.